Oi nenê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês viram aí no título, hoje o vídeo é de achadinhos em uma loja muito, muito, muito legal, bem baratex, e no final do vídeo, atendendo a pedido de vocês, tem maquiagem baratinha. Eu acho que vocês vão gostar muito, se vocês quiserem ver, já deixa aí o seu like, porque amiga que é amiga, dá like antes do vídeo começar, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e me segue lá no Instagram, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês. Agora vamos conhecer essa loja. E essa é a loja de hoje, gente, a RBJU, o endereço vai estar aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Lá tem umas coisinhas de casa, gente, que eu achei bem legal, a começar por esse gatinho. É um gatinho ou é uma raposinha, não sei exatamente, é muito fofo. E aí tem prata dourado e rose gold. Agora olha esse cachorrinho, gente, é um budogue, coisa mais linda, né? Aí tem branco e preto. E pra quem gosta de coruja também tem, tem ela também rose gold, prata e dourado. E tem essa sereinha, que eu achei bem diferente, nunca tinha visto. E também tem as mesmas cores. O passarinho que a gente ama lá tá bem baratinho, né? R$3,2,99. E aí tem de várias cores e tem nas cores metalizadas também. Também o prata dourado e rose gold. Olha que lindo esse porta guardanapo em porcelana, gente. Bem bonitinho, né? E é legal que não é descartável, não estraga, você vai ter sempre ele. E aí tem o rosinha e o branco. Esse pratinho eu achei muito fofo, dá pra usar pra várias coisas, né? A penteadeira, como eu sempre falo pra vocês. E esse, gente, R$2,00 por R$3,00. Barato demais, né? Esses porta joias de porcelana também. Olha que lindo. Bem diferente, eu nunca tinha visto, gente. E porta joias por R$3,00 eu achei bem baratinho. E aí tem desses dois formatos. Olha que amor esse chaveiro de sorvete, gente. Com esse flu-flu. Eu amo, gente. Eu tenho, inclusive, um desse de bolinha, eu adoro. Todos R$3,00. Super baratinho, tem de várias cores. E aí nesse modelo também tem só o que é a bolinha. Esse rosinha aí é igual ao meu. E aí tem de várias cores também. E aí também tem esse outro modelo que tem orelhinha. Olha que fofo. Aí tem o modelo de coração com a setinha, né? Esse outro modelo que tem um ursinho com asas. E o coração que não tem nada. Aí tem esse outro que no chaveiro vem escrito amor. Esse de bolinha de oncinha eu achei chiquérrimo. Muito lindo. E aí E aí Vamos lá. Gente, essa daqui é a esponjinha de polvo de limpar o rosto, sabe? De limpeza facial. Ela é uma das únicas coisas que eu tô mostrando pra vocês que não custa 3 reais, tá bom? Então, essas outras são as Beauty Blenders, né? As imitações, elas são maravilhosas, eu gosto bastante, tenho várias. E essa outra de silicone teve uma época que foi super tendência, né? Eu nunca usei, mas inclusive acho que eu vou comprar uma pra testar. Quem usou, já fala aqui pra mim se vocês gostaram. Essa cola de cílios eu nunca usei, mas eu já vi gente falando muito bem dela, tá super baratinho, né? Só 3 reais. E aí tem a versão azul e a versão verde. E o outro item que não custa 3 reais, gente, é esse cílio postiço, olha que lindo. E os outros já são 3 reais também, mas barato. Pensa numa loja que tem várias opções de tiarinha, gente. Tem essas que são as de nozinho, né? Elas têm vários modelos, várias cores, vários estilos. E é legal que o lacinho dela fica em pézinho, sabe? Tem tipo um ferro. E aí tem de vários, como vocês estão vendo. Lacinho pra criança ou pra adulto também, né? Se gostar, tem vários. Como vocês estão vendo aí, várias cores, vários modelinhos, né? Estampas, tem de bolinhas. Essa tiara de nozinho, pra quem gosta, minha gente, vocês vão se fartar nessa loja. Tem de veludo, tem de corino, tem de cores, ó. Como vocês estão vendo, tem até verde florescente. Olha que gracinha esses organizadores, gente. E eu achei bem legal que tem de várias cores, né? Tem metalizado também, como vocês estão vendo. E tem de tamanhos diferentes também. Olha esse rosa aí, tem um menor, um maior, tem creme azul, redondo. Bem legal, né? E eles são bem bons, gente. Bem resistentes e baratentos. Outra coisa que tem muita opção por lá é colar, gente. Olha esse de corrente, literalmente, né? Tem de várias coisas. Tem gente que tem um estilo maravilhoso pra usar, né? Eu gostei muito desse outro, olha. Que vem o Composé com três, né? Correntinhas. E aí tem a pedrinha de várias cores. Tem de vários modelinhos, né? Choker lá também, gente, tem de monte. Vários modelos diferentes pra tudo que é gosto, como vocês estão vendo no vídeo. Eu gostava muito de choker. Hoje em dia eu não uso tanto. Mas pra quem gosta, olha, três reais. Dá pra comprar um montão, uma de cada. Poceiras também. Olha que linda essas. Vem três no mesmo pack, né? E aí tem de vários modelos. Tem com miçangas grandes, maiores. Olha essa que fofinha. Vem um pingente de duas menininhas. Eu gosto muito dessa, que fica aquelas correntes caídas, sabe? Acho bem bonito. Gente, tem de muitas lá. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês tudo, né? Mas tem de várias. Vocês precisam mesmo conhecer essa loja. Eu achei bem interessante que brincos tem esses packs que vêm com mais de um, sabe? É bem legal pra quem quiser variar ou também pra quem quiser revender, que vem vários tamanhos, cores diferentes, modelinhos diferentes. Ou pra quem tem mais de um furo na orelha e quiser variar também é legal, né? Eu achei bem interessante. Aí, ó, tem dos grandes também que vêm diferentes. É legal que a gente economiza e já compra três brincos diferentes, né? Aí tem argolas também de vários tamanhos, tem de várias cores, modelinhos diferentes também. Olha esse com pedra. Muito bonito, né? E tem vários, gente. Eu não sei nem explicar pra vocês porque é uma variedade tão grande que só você indo lá mesmo pra você ver. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Se você ainda não for inscrito e me segue no Instagram, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe muito sua vida. Tchau.